Mantenha o seu perfil sempre atualizado, olhe a sua foto de avatar ali do perfil, a bio se ela está bem redigida, coloque um link onde leve essa pessoa para outros lugares, por exemplo, existe uma plataforma chamada Linktree que você consegue colocar o teu site, o WhatsApp, outras mídias que você eventualmente trabalhar. Mantenha também o teu feed sempre bem atualizado, com conteúdos novos, com informações novas. Poste sempre que possível stories falando sobre o seu negócio, porque a mídia é social, ela não é comercial, então as pessoas precisam ver pessoas, procure criar histórias dentro dos teus stories ali, dia a dia, bastidores, trazer informações diferentes dentro de cada uma das plataformas, seja o Reels, Feed, IGTV, e os stories, tente trabalhar toda, isso eu estou falando de Instagram, mas se aplica às outras mídias também, tente usar todos os recursos de dentro da mídia que você pretende trabalhar, e eu garanto para você que você vai conseguir alcançar lugares ainda maiores dentro da internet. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.